Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TVE desta sexta-feira, 23 de fevereiro. Pronto para a primeira noite de desfiles do Carnaval de Porto Alegre, que começa daqui a pouco no Porto Seco e terá transmissão ao vivo da TVE. Censo demográfico do IBGE revela que mais de 99% da população gaúcha possui acesso à água encanada. E tem também as atrações da Agenda Cultural para o final de semana. Saneamento básico, abastecimento de água, destino do lixo, tipo de residência. Essas são algumas das informações sobre domicílios brasileiros reveladas pelo Censo Demográfico 2022. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou os resultados hoje e esse é o nosso assunto a partir de agora com o Luiz Eduardo Puchowski, coordenador operacional do Censo 2022 aqui no Estado. Luiz Eduardo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, boa noite. Quais foram as principais mudanças em relação ao Censo de 2010 que o IBGE observou aqui no Estado? Nós observamos uma evolução no que se refere ao acesso da população ao saneamento básico no Estado do Rio Grande do Sul, no país de um modo geral, mas em especial aqui no nosso Estado. Se nós observarmos, por exemplo, a questão do esgotamento sanitário, no Censo de 2010, ao redor de 47% da população gaúcha tinha os dejetos lançados em redes coletoras, pluvial, rede geral. E agora no Censo de 2022, esse percentual já supera 62% da população. Claro que ainda há muitas diferenças entre os municípios, mas é um avanço significativo de modo geral para o nosso Estado. Pois é, fala um pouquinho sobre as suas diferenças entre municípios, não é? O que acontece? O Censo demográfico tem essa função de explicitar onde, em que parte do território que nós temos as maiores carências, não só em relação ao saneamento básico, mas em relação a outras questões, como emprego, renda, enfim. Então, no caso do saneamento básico, é possível ver que há muitas diferenças entre os municípios do Estado. Há municípios que mais de 90% da população já tem acesso, por exemplo, ao esgotamento sanitário e há municípios com percentuais muito menores. E essa é a função do Censo, justamente, de mostrar essas diferenças para que o poder público possa, identificando as diferenças, atuar nessas áreas mais necessitadas, onde a população tem maiores carências. O Rio Grande do Sul é o Estado brasileiro com o maior, terceiro Estado brasileiro com o maior percentual de água encanada, empatado com Santa Catarina e Espírito Santo e atrás de São Paulo e do Paraná. Foi bem representativa essa porcentagem, não é? Exato. A grande maioria dos municípios, praticamente o universo dos municípios do Estado, tem água encanada dentro do domicílio. Essa não é a realidade em todo o país, mas no Rio Grande do Sul realmente é uma realidade. Nós temos hoje ao redor de 60 mil gaúchos apenas, que não têm água encanada dentro do seu próprio domicílio. Ou seja, a água chega até o terreno, no máximo, ou nem chega até o domicílio. Mas, realmente, nesse aspecto, o Rio Grande do Sul é um destaque nacional, com praticamente toda a população tendo esse serviço dentro do seu próprio domicílio. Isso significa que há uma melhoria ali do próprio domicílio das pessoas, na infraestrutura? Com certeza. Essa melhoria da infraestrutura vai proporcionar também melhores condições de vida à população, proporciona também melhores condições para as pessoas terem mais saúde, o fato de ter a água encanada, a água tratada no seu domicílio. Bom, e mais de 90% dos brasileiros contam com o serviço de coleta de lixo. Como está o Rio Grande do Sul nesse quesito? O Rio Grande do Sul, assim como os estados do Sul e do Sudeste, é um dos estados que tem os maiores percentuais também. Evoluiu ainda, está chegando muito próximo também da universalidade, mas evoluiu na comparação com 2010, e também, praticamente, quase 100% da população tem acesso a formas de coleta de lixo. E o estado também tem dois municípios que foram destaque aí na coleta de lixo, Campo Bom e Presidente Lucena. O que foi observado nesses municípios? É, na verdade, assim, o recenseador, ele passa de domicílio em domicílio, coletando essas informações. Então, o dado está refletindo o investimento que aquele município fez nessa questão do lixo, por exemplo, na questão do esgotamento. Então, muito provavelmente, são investimentos que esses municípios realizaram, no sentido de que a coleta de lixo possa abranger praticamente toda a população, na sua população. Bom, e outro destaque é o número de apartamentos, não é? Houve um grande crescimento, 52% a mais do que no último censo, o número de apartamentos no Rio Grande do Sul. Gostaria que você avaliasse o que significa esse número. Exatamente. Nós temos hoje 82% da população gaúcha, aproximadamente, ainda vivendo em casas. Mas o percentual da população que vive em apartamentos cresceu realmente bastante. Hoje, já representa 15% da população do estado. Em algumas áreas, em alguns municípios nossos, especialmente na Serra Gaúcha, esse incremento foi ainda maior. E aí, nós compreendemos que muitas vezes as pessoas buscam, saem da sua casa para morar em um apartamento, buscando muitas vezes segurança, aspectos de segurança que o condomínio proporciona. Também sabemos que esse aspecto de verticalização das cidades deve também ao preço do metro quadrado na cidade. Então, a tendência é de que, na medida que a cidade vai crescendo, para que as pessoas não fiquem muito longe de onde trabalham, a tendência é que vá verticalizando. Então, as pessoas cada vez mais moram em domicílios do tipo apartamento, especialmente nesses maiores municípios, do que em casas. Embora ainda haja a predominância de pessoas morando em casas. Porto Alegre é uma das cidades com o maior número de pessoas morando em apartamentos, é isso? Exatamente. Mais de 40% da população de Porto Alegre mora em apartamentos. É um dos maiores índices do país. Somente três municípios brasileiros têm mais da metade da sua população morando em apartamentos, que é São Caetano do Sul, Santos e Balneário Camboriú. E Porto Alegre está muito próximo ali, já passando de 40% da sua população morando em apartamentos. E há muitas diferenças em relação à raça, por exemplo. Vocês também verificaram, não é, raça, idade também, faixa etária. Que diferenças foram observadas se a gente olhar as diferenças de diferentes populações? Sim, há diferenças. Nós observamos tanto em nível Brasil e também no estado do Rio Grande do Sul, que, por exemplo, as populações que se autodeclaram indígenas ou pardas, elas têm maior dificuldade de acesso ao saneamento básico. Ou seja, não têm o mesmo acesso que a população que se autodeclara branca, por exemplo. Então, isso é observado, não só no estado, como no país como um todo. E também, em função de idade, isso acontece também. As pessoas com faixa etária maior têm mais acesso ao saneamento básico. Tá certo. Agradeço muito a tua presença aqui, Luiz Eduardo Puchowski, Coordenador Operacional do Censo 2022, aqui do Rio Grande do Sul. Muito obrigada pelas suas informações e pela participação aqui na Redação TV. Nós que agradecemos. Obrigado. E o fim de semana vai ter chuva aqui no estado, mas o tempo deve ficar firme em Porto Alegre. Nas demais áreas, as pancadas vão ser fracas, com chance de tempestades de verão em alguns pontos. A gente vai conferir os detalhes na previsão para todo o Rio Grande do Sul. No sábado, o avanço de uma frente fria sobre o oceano mantém o tempo instável na região da Campanha e no sul gaúcho, com risco de trovoadas e eventual queda de granizo. À tarde, pancadas de chuva podem ocorrer nas demais áreas, mas devem ser irregulares e de baixa intensidade. Já no domingo, a instabilidade se espalha para o estado, com previsão de chuva passageira em quase todas as regiões. O calor perde força e as temperaturas ficam mais amenas até o início de segunda-feira. Em Porto Alegre, o fim de semana começa com céu limpo e alguns períodos nublados ao longo do dia. Mínima de 24 graus, máxima de 31 graus na capital. Na serra, a variação térmica é de 19 a 29 graus em Caxias do Sul. E no litoral norte, os termômetros não variam muito. Vão dos 23 aos 28 graus em Capão da Canoa. Agora em ritmo de carnaval, nesta sexta-feira acontece a primeira noite de desfile das escolas de samba da capital gaúcha no Complexo Cultural do Porto Seco. E mais uma vez, a TVS será a transmissora oficial do Carnaval de Porto Alegre com transmissão ao vivo em canal aberto para todo o estado. Nós vamos agora direto para o Porto Seco saber como está a expectativa para o início dos desfiles. Quem está por lá é a Clarissa Lima. Boa noite! Salve Lívia! Salve todos que estão acompanhando o Carnaval de Porto Alegre aqui na TVE. Eu estou falando diretamente aqui da largada, da concentração do Complexo Cultural do Porto Seco onde nove escolas vão passar na avenida esta noite. Quatro do Grupo Prata e cinco do Grupo Ouro. E a TVE está com uma transmissão especial em parceria com a Prefeitura nesses dois dias. Eu estou aqui com o jornalista Beto Xavier, que é um dos âncoras do programa que vai transmitir o Carnaval de Porto Alegre. Beto, o que a TVE e a Prefeitura estão aprontando nesse Carnaval para os foliões? Vai aprontar muita coisa boa, porque está tudo colaborando, né? O tempo está colaborando e a gente vai ter uma noite espetacular. São mais de 80 profissionais envolvidos nessa transmissão. Eu vou estar ao lado do Alex Bagé, no nosso estúdio lá, bonito, climatizado, felizmente. Junto com o Alex Bagé e com os comentaristas, o Guaraci Feijó, carnavalesco, artista plástico. Participou de todos os carnavais aqui no Porto Seco, sabia? Vai estar com a gente. Ao lado da Maria Luiza Benítez, historiadora, cantora, para contar todos os detalhes históricos, geográficos desse Carnaval que promete ser muito legal. Não vai dar para perder nenhum detalhe desde as 8 da noite até a última escola aparecer aqui nessa passarela, toda pintada de branco. Vai ser uma festa incrível. 9 escolas hoje, 9 escolas amanhã, 9 escolas amanhã, 4 do prata, 5 do ouro. E aí na segunda-feira, aí a... Seja o que Deus quiser, né? Botar os pés de molho com um pouquinho de sal grosso. E aqui ao meu lado está o secretário de Comunicação Social da Prefeitura, Luiz Otávio Prats. Secretário, o que nós podemos esperar? O que os foliões porto-alegrenses podem esperar desse Carnaval aqui no Complexo Cultural do Porto Seco? Clarice, eu acho que é um Carnaval para todos os gostos, para todos os públicos. A gente retomou o Carnaval em 2022, né? Após um período de pandemia. Em 2023, a gente já veio com um Carnaval mais estruturado e esse ano ainda maior, com mais conforto, proporcionando aí 20 mil pessoas a nossa expectativa ao longo desse Carnaval 2024, né? Arquibancadas gratuitas, com acesso por chegada, então. Chegou, acessou até a lotação na capacidade máxima. Os camarotes comercializados aí numa parceria muito legal que a gente fez com a opinião. Então, assim, festa para todos os gostos. Eu acho que o Beto falou muito bem aqui, né? As escolas de samba e o tempo nos ajudando, né? Espero que siga assim, que não seja a chuva do ano passado, que a gente passou por um bastante perrengue com a chuva. E esse ano, realmente, um espaço mais confortável, mais adequado, mais agradável. A pista também foi uma novidade esse ano, pintada, como também uma demanda dos próprios carnavalescos, né? E acho que vai ser uma grande festa. E quem quiser chegar no Porto Seco, secretário, como é que está o acesso, o transporte, a logística para os foliões que estiverem vindo para cá, o que quiserem vir amanhã? Nós temos duas linhas especiais de trânsito. Todo o trânsito no entorno aqui, obviamente, com a EPTC trabalhando para que dê o melhor escoamento, dê a melhor fluidez para o acesso. Então, até o momento, nós não temos nenhum tipo de informação de algum ponto de congestionamento ou algo do gênero. É, obviamente, natural do horário, né? Mas está tudo bem organizado aqui pela EPTC, pela equipe da Secretaria de Mobilidade. E bom que se diga, Brigada Militar, uma grande parceria conosco, guarda municipal. Então, está tudo muito bacana, com segurança, posto de saúde, unidade móvel de saúde. Então, o folião vai vir para cá e vai ter um serviço completo. The food trucks, alimentação, pode trazer bebida também, tem um arregramento, é verdade, dois vasilhames. Mas quem for para a bancada pode também trazer sua bebida, sua água para se hidratar, ou, eventualmente, uma cervejinha ou algo do gênero, né? Claro. Isso é importante também, né? Você quer molhar o bico. Isso é importante. Então, essa é a nossa ideia, que a gente proporcione para o folião o melhor ambiente possível, mais agradável, mais confortável. E também, obviamente, quem não tiver condição de vir ao Porto Seco está aqui, assistindo pela TVE e pelo YouTube da Prefeitura, numa mais uma super parceria que a gente fez aqui. Agradeço muito a direção da TVE, ao governo do Estado, que se somou a gente nesse processo. Foi assim em 2023, uma grande cobertura e, assim, eu não tenho dúvida que vai ser ainda melhor. Muito obrigada, secretário. Lívia, antes de eu devolver para vocês aí do estúdio, esse barulho gostoso que vocês estão ouvindo daí é o bloco do DMLU, dos garis do DMLU, que, tradicionalmente, fazem a abertura do Carnaval, né? Mostrando a importância desses trabalhadores. Hugo, se tu puder virar a câmera para nós e mostrar o pessoal se concentrando, e eu devolvo para vocês aí do estúdio com as imagens do pessoal do DMLU já se aquecendo para iniciar o nosso Carnaval. É com vocês. Legal, muito obrigada, Clarissa. É isso aí, não dá para perder a nossa transmissão. A transmissão começa logo mais às oito da noite. E das oito escolas dos grupos Ouro e Prata, além da tribo, os Comanches desfilam nesses dois dias de Carnaval. Vamos conferir qual a ordem dos desfiles definida por sorteio. Na sexta-feira, a Folia começa com a entrada da União da Tinga, às oito horas, seguida da Império da Zona Norte. Depois, a Academia de Samba Praiana, e fechando a Série Prata, vem a Samba Puro. A partir da meia-noite, começam os desfiles das escolas da Série Ouro, primeiro com a Copacabana, seguida de Acadêmicos do Gravataí e Imperatriz Dona Leopoldina. Após, vem a Fidalgos e Aristocratas, e encerrando a primeira noite, a Bambas da Orgia. A tribo Oscomanches abre o desfile de sábado, às sete da tarde. Na Série Prata, a primeira a entrar na avenida é a Império do Sol, seguida da Protegidos de Princesa Isabel. A seguir, vem a Filhos de Maria e a Unidos da Vila Mapa. Já na Série Ouro, a primeira a desfilar na segunda noite é a Unidos de Vila Isabel. Depois, vem a União da Vila do Iapei, a Estado-Maior da Restinga, a Imperadores do Samba e, encerrando a noite, a Realeza. Nós vamos agora a um breve intervalo e na volta tem as informações da Agenda Cultural para este fim de semana. Em Porto Alegre, uma sexta-feira de muito sol e calor. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura na casa dos 30 graus. Música Redação TVE de volta. Com o Esporte, um projeto de extensão da Escola de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quer popularizar a prática esportiva entre o público feminino. Conheça o Futsal Feminista na reportagem da URGS TV. Música Aqui comigo está a Martina, coordenadora do projeto, que vai falar um pouco mais sobre essa iniciativa para a gente. Bom, o projeto Futsal Feminista surge do meu projeto de tese, que eu gostaria de ser uma treinadora. Ele é um projeto que acontece desde o ano passado, então é voltado para mulheres da comunidade da URGS aqui, então alunas, servidoras, professoras, mas também fora dessa comunidade, né? Então pessoas fora da URGS, que justamente não viam esse espaço para jogar o futsal, né? Para aprender o futsal. Então, ele acontece, ele se dá justamente por causa disso, assim. Como é que tu conheceu esse projeto? Como é que tu começou a participar aqui do Futsal Feminista? Eu descobri o projeto numa aula. Uma menina que participava do projeto na época, ela me convidou, ela convidou na aula as meninas que estavam. E aí eu, por curiosidade, né? Não tinha muito a prática do futsal, eu aceitei vir participar do projeto. E aí eu não era assim tanto da prática do futsal, eu era mais do vôlei, mas me acolheram muito bem, não teve nenhuma pressão, foi muito bom aprender o futsal aqui. Tenho aprendido bastante aqui com o projeto, participando aqui das aulas, participando do planejamento das aulas também. Sobre o ensino, né? A aprendizagem do esporte, acho que isso foi o que muito agregou, assim, na minha formação. E sobre a vida fora, assim, é um momento, como a Letícia falou também, de desopilar, de ficar aqui, se divertir, jogar, praticar, aprender mais também, porque não tinha muita prática no futsal. O projeto tem um viés feminista, né? E preocupado muito com as demandas sociais, com alguns marcadores sociais em específico. A gente traz muito esses temas a serem debatidos dentro do esporte, né? O esporte como um direito social. Por que tantas pessoas não têm acesso a esse esporte? Como é que a gente pode fazer para que esse esporte seja mesmo uma cultura vivenciada e possível para todas as pessoas, né? E principalmente para essas mulheres. Como é que funciona a participação nesse projeto? Tem algum custo para inscrição? Tem algum custo com materiais? Como é que ocorrem os treinos? Quando eles ocorrem? Os treinos estão ocorrendo, né? Nessa temporada, terças e quintas, das quatro às cinco horas. Não tem custo nenhum, né? De inscrição, de participação, enfim. É tudo, é um projeto da universidade, né? A inscrição se dá, a gente abre, né? Um período ali, porque também a gente não quer abrir para tantas vagas, porque só temos duas quadras para utilizar e, às vezes, somente uma quadra para utilizar, né? Então, que todas venham aqui durante uma hora e participem, a gente precisa colocar o número restrito. Então, a gente colocou de 20 a 30 vagas, né? E a gente coloca no início, normalmente, do semestre, e aí vai abrindo vagas conforme vai passando a temporada, o material da universidade. Então, a universidade nos ajuda e nos incentiva a ter esse projeto, né? E agora vamos conferir alguns destaques da agenda esportiva para o final de semana. Imbé, no litoral norte gaúcho, recebe neste final de semana a primeira etapa do Circuito Gaúcho Master de Surf. A prova acontece dentro do Imbé Surf Festival. O evento é realizado pela Federação Gaúcha de Surf e pela Associação de Surf de Imbé e Balneários. Os atletas participantes disputarão nas categorias Open, Master, Grand Master 40+, Cauna, Grand Cauna, Legends e Longboard. Também em Imbé acontece a 45ª edição do Rali das Praias. A largada desse evento tradicional será neste sábado, dia 24, a partir das 10 horas da manhã, na Praça Lourdes Rodrigues, Avenida Beira Mar. A prova será composta pela primeira etapa da 6ª Copa Gaúcha de Regularidade Histórica e primeira etapa do Campeonato Gaúcho de Regularidade 4x4. A Copa Gaúcha de Regularidade Histórica está dividida em quatro categorias. Clássicos, categoria livre, categoria APP e turismo. Já o Campeonato Gaúcho de Regularidade 4x4 são três categorias, graduado, turismo e novatos, para aqueles competidores que estão começando. Muita velocidade em duas rodas neste final de semana. Em Novo Hamburgo, no Grêmio Atiradores, ocorre a partir de amanhã a primeira etapa do Campeonato Gaúcho de BMX 2024. Em disputa, as categorias Championship, Challenger, Cruiser e Estreantes, Feminino e Masculino. Serão premiados com troféus os três primeiros colocados em cada categoria e medalhas para o quarto ao oitavo colocado. Já Sapiranga, no Morro Ferrabrás, sediará a abertura do Campeonato Gaúcho de Downhill. São esperados mais de 200 atletas divididos nas categorias Elite, Sub-23, Sub-30, Júnior, Juvenil, Master e Estreante. E segue acontecendo em Venâncio Aires, na região central do estado, o Campeonato Brasileiro e o Torneio Nacional de Patinação Artística. Mais de 600 atletas de oito estados brasileiros disputam 1.500 provas. As competições estão sendo realizadas no Ginásio Poliesportivo do Parque do Chimarrão. E o ingresso é a doação de um quilo de alimento não perecível. É possível acompanhar as provas pelo canal oficial da Federação Gaúcha de Patinagem. E além dos desfiles das escolas de samba em Porto Alegre, que a TVE vai transmitir ao vivo daqui a pouco, o fim de semana também tem outras atrações musicais. Hora de conferir a nossa agenda cultural. Transformando a noite num acaso Nado Pontes é a atração do Bar do Alexandre que reiniciou a temporada musical. Os shows acontecem nas noites de sexta-feira. O artista se apresenta na casa logo mais às sete da noite, com os Chase Brothers. No repertório, muito rock das décadas de 70, 80 e 90, além de canções autorais. Zé Cudardi sobe ao palco do Insano Pub. Vai ser nesta sexta, às nove da noite. O artista promete ir do rock ao samba. Com violão e voz, interpreta diferentes gêneros, mostrando estilo próprio, som nacional e internacional. O conjunto De Fala estará no Barbaros Cervejas Especiais neste sábado, às oito da noite. Com entrada gratuita, é uma chance de sentir a energia da banda, que vai tocar sucessos de toda a carreira. O grupo, formado em 1985, marcou a música alternativa do país. Além das canções autorais, haverá releituras, incluindo Tim Maia e Raul Seixas, entre outros. Andréa Cavalheiro sobe ao palco do Matita Perê, no sábado, às nove da noite. A artista estará acompanhada pela banda Condomínio. No set list, muito samba. Um gênero que possibilita à cantora mostrar seu talento fora da The Hard Working Band, grupo em que conquistou prestígio como vocalista. Também amanhã, às onze da noite, o grupo Cachaça de Rolha se apresenta no Espaço Cultural 512. Além de muito samba, o conjunto interpreta clássicos de outros ritmos da música brasileira. E com essas dicas, nós encerramos o Redação de hoje. Fique ligado aqui na TVE, que daqui a pouquinho, às oito da noite, começa a transmissão ao vivo da primeira noite dos desfiles de Carnaval de Porto Alegre. Nós voltamos na segunda-feira. Uma boa noite e um ótimo final de semana. Tchau, tchau.